Isso dá uma novela de 1900 capítulos. Sabe aquele homem que aterrorizava o comerciante entrando lá? Tá aí o Erivelta, mas ele tá muito conhecido. Esse é o cliente que ninguém deseja ter, só em um comércio aqui nós mostramos pelo menos três vezes na mesma semana. E ele é preso, e ele é solto, e ele é preso, e ele é solto, e assim vai levando a vida. Dá uma olhada no que tá escrito aí na sua tela. 21 passagens pela polícia. Qual é a novidade no caso, Elbert? É que ele tinha sido preso, tinha sido solto, né? Ontem, inclusive, nós mostramos o desespero do dono lá do comércio. Você já viu a imagem dele entrando e furtando carnes, passando por essa janela, conseguindo arrombar toda a proteção. Inclusive, uma janela que além da grade tem uma chapa de proteção, mas já não consegue mais segurá-lo. O dono já perdeu as esperanças, e ele disse que agora ele até é conformado. Porque já passou dessa fase de achar que ele vai ficar preso. Pois bem, aí ele foi solto de novo. O dono do comércio falou, já não sei mais o que eu faço, eu tô entregando pra Deus e tal. Foi preso mais uma vez. Agora, ele foi detido em flagrante. Mas não foi porque ele voltou aí, nesse estabelecimento não. Dessa vez ele descumpriu uma medida protetiva. Será que o Erivelton vai ficar preso agora? Balança. Depois de ser preso três vezes em cinco dias, ele pediu perdão. Eu errei, quem roubeu me pede perdão, entendeu mesmo que não vai perdoar. Este aí é Erivelto Fernando de Oliveira, de 40 anos. O mesmo que apareceu diversas vezes nestas imagens, furtando um restaurante na região noroeste de Belo Horizonte. Desta vez ele foi preso por outro motivo. Erivelto tinha uma medida protetiva contra ele, por ameaça e agressão. Pela lei Maria da Penha, não podia se aproximar da irmã. Mas o suspeito descumpriu a ordem da justiça e foi até a casa da família. Assim que chegou lá, os parentes chamaram a polícia. A PM encontrou Erivelto a poucos metros do imóvel e prendeu o homem em flagrante. Tão logo ele chegou em casa e começou a incomodar e perturbar a família, a irmã acionou a polícia militar. A equipe foi até o local, fez a prisão dele. Tem um amparo legal na lei Maria da Penha, descumprimento de medida protetiva. Ele não podia estar lá, ele não podia ter aproximado a família. E essa medida já é antiga, né? Por ameaça, por agressão. Sim, sim, sim. Não é recente não. Uma questão que normalmente as pessoas têm dúvida, né? A gente pensa em Maria da Penha, a gente pensa que é só relacionamento afetivo, mas não. Mãe, irmã, até colega, né? É previsto pela lei. Independentemente da razão de ele ter comparecido à casa, está errado, está cometendo um crime, razão pela qual foi conduzido de novo até aqui à disposição da polícia judiciária. Esta foi a terceira prisão de Erivelto em uma semana. A última tinha sido por causa dos furtos ao restaurante do Ednardi. Foram três invasões. O ladrão do moletom branco, como ficou conhecido, foi flagrado durante a madrugada, arrombando as portas e carregando sacolas com peixes e carnes congeladas. Em outra ação, ele arrombou a chapa de aço que protegia a janela. O suspeito chegou a subir nos freezers, quebrou os cadeados e pegou vários pacotes de carne. Os pedaços de frango foram deixados no telhado e no estacionamento. Um prejuízo enorme para quem está há 40 anos no mercado, trabalhando para servir uma boa comida para os clientes. Nos últimos dez dias, foram três arrombamentos com roubos de valores significativos para a gente. Erivelto foi detido na mesma semana e foi solto para a agonia do empresário. Eu não tenho mais o que fazer, não tenho esperança que o problema será resolvido. A nossa esperança foi minada porque segunda-feira ele foi preso com tudo que precisava. Fragrante, confessar, tudo. Então, assim, tinha todo o material para ele ficar preso, ele não ficou. Com mais esta prisão, Erivelto soma agora 21 passagens pelo sistema prisional, desde 2012. O número de ocorrências surpreende até a polícia. Eu acho que eu perdi as contas. Até as 18 eu estava acompanhando, bastante furto, envolvimento com droga. Mas eu acredito que a gente está aí na casa das duas dezenas. Erivelto agora está usando tornozeleira eletrônica. O homem chegou a ser agredido na rua por pessoas revoltadas com os crimes e com o entra e sai dele da cadeia. Mas o ladrão mesmo não está nem aí para a situação. Essa questão da dependência da droga, parece que o camarada chega num ponto que ele perde um pouco a noção da realidade. Ele perde um pouco do senso de humanidade dele. Está ali sendo preso de novo e está parecendo que está passeando com a criança num parque. Está tranquilo. Está tranquilo. Tanto que ele não trata em relação a gente no momento da abordagem, não trata com agressividade. Parece que virou rotina. Erivelto diz que é usuário de craque, mora nas ruas desde que foi expulso de casa e comete os furtos para sustentar o vício. Eu roubo, eu não bato, eu não estruco, eu nunca aguento, eu não faço nada disso não. Eu roubo porque eu tenho necessidade de usar o craque. Fora isso, eu não faço nada de mal para ninguém, com violência, com nada disso não. Ele afirma que quer deixar de usar drogas e aceita qualquer tipo de ajuda. Se tiver algum coração bom de Deus, que quiser, pode procurar agora que eu vou de bom coração, é o que eu mais quero. E diz que tem certeza que vai sair mais cedo que nunca da prisão. Vai ser hoje mesmo. Pelo menos é isso que a polícia espera. Viu ele em situação suspeita? Ação na polícia, a gente vai lá, vai abordar. Quantas vezes ele foi encontrado em situação de flagrante de delito, tantas vezes a gente vai fazer a condução dele. Para a gente que está de...